Se não tem as manhas, não entra não, se é a instrução de um profissional. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. O rapaziada, boa noite para nós aí. Dou o que vocês pagam de espora para vender aí, para cortar a boita para o lado aí. Ver se é bom de pulo mesmo. Baratinho, faça um preço em bom aí. Interessante para no PV aí, tchau, obrigado. Quer cachorro?